A Paz do Senhor a todos os professores e professoras da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Estamos com você aqui no canal da Assembleia de Deus de Blumenau em Santa Catarina. Eu sou o pastor Isaías Rosa e vou estar contribuindo com você nessa pré-aula onde nós vamos estar estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Temos aprendido muito, crescido e amadurecido e eu acredito que mais uma vez você será o nosso professor que vai dividir e compartilhar conosco conhecimentos profundos da nossa lição desta semana. Portanto, pegue aí as suas anotações, a sua revista, a sua Bíblia e vamos aprofundar o estudo da nossa lição desta semana. Bom, antes de nós darmos sequência aí a nossa lição, quero deixar com você aí a nossa recomendação. Nossa recomendação hoje recai sobre um comentário sobre o livro de Ruth. H. L. Eipo foi o comentarista que trabalhou esse comentário sobre o livro de Ruth. É um comentário que tem aí um pano de fundo histórico, cultural. Ele traz também algumas abordagens teológicas e que vai ajudar muito aí o nosso professor que precisa entender melhor o contexto da lição de hoje. Você pode recorrer a esse comentário para ampliar os seus conhecimentos aí da nossa lição de hoje. Bom, nós vamos estar estudando aí a lição de número 7. A lição de número 7 é onde nós vamos estar abordando sobre Ruth. Deus trabalha pela família. Deus trabalha pela família é a nossa lição de número 8. Eu quero que você abra aí a sua lição para nós abordarmos então hoje a nossa lição de número 8. Ruth, Deus trabalha pela família. Bom, o nosso texto áureo de hoje, ele traz aí no livro de Ruth, capítulo 4, no versículo 14. O seguinte texto que diz Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remedor e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade plática diz o seguinte Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. O nosso texto básico, a nossa leitura bíblica de classe, ela está fundamentada em cima do texto do livro de Ruth, capítulo 1, versículo de 1 a 14, Aonde o comentarista selecionou aí um pouco da história que narra a saída da família de Noemi da cidade de Belém indo para a cidade de Moab, aonde a família vai viver uma experiência dramática, uma experiência difícil que nem mesmo Noemi tinha ideia de que a família viveria essa experiência na cidade de Moab. Mas Deus, sendo Ele, aquele que tem o controle, a direção da nossa vida, Ele pode, muitas vezes, aproveitar das experiências ruins, das experiências negativas e transformá-la também numa experiência de bênção aí para a nossa família, como Ele fez com a família de Noemi. Então hoje nós vamos estar desenvolvendo aí a nossa lição em cima dessa família que tem muita coisa para nos ensinar na lição de hoje. Bom, segundo as nossas pesquisas, o manual bíblico Vida Nova, ele vai nos dar um contexto do livro de Ruth e nós vamos observar que nessa ocasião em que a história de Ruth está se desenvolvendo, nessa época aqui, segundo o manual bíblico Vida Nova, o contexto histórico e cronológico da época data aí os acontecimentos, mais ou menos no ano de 1150, no finalzinho ali do período dos juízes, que durou aí cerca de 350 anos, durou o livro dos juízes. Então é o período em que vai dar aí o contexto da nossa narrativa. O livro de Ruth, ele abre assim uma janela para a gente poder conhecer o que estava acontecendo naquele período dos juízes, porque é um período em que Israel passa por alguns momentos difíceis de afastamento de Deus, um momento de decadência espiritual, há situações em que o povo é subjugado pelos seus inimigos e nesse período aí de trevas e alguns comentaristas chamam até de idade média de Israel, nesse período acontece então a história de Ruth e Noemi, bem no finalzinho ali do período dos juízes. Esse livro, segundo alguns comentaristas e também a tradição judaica vai fazer isso, eles atribuem a Samuel como sendo seu autor, mas dentro do livro mesmo não existe nada que mostra que o autor seja Samuel, mas a tradição judaica aponta Samuel como sendo o autor do livro de Ruth. Esse livro, na época da festa de Pentecoste, ou da festa das semanas, ou das colhetas, ele era lido e é lido até hoje nas festas judaicas em Israel, principalmente na festa de Pentecoste. Então é um livro muito importante dentro aí do canão judaica e também para a cultura judaica. É um livro que tem um peso muito importante para a época. E nós vamos então observar aí que a lição de hoje, ela vai dividir o estudo do livro de Ruth aí em três partes. Três partes que nós queremos estudar durante esse período de tempo. A primeira parte aí em que nós vamos estudar o livro de Ruth vai falar sobre a crise econômica, que é, na verdade, a fase em que, mais uma vez, Canaã passa por uma seca, um período de crise que vai, no caso aí, motivar a família de Noemi a sair da cidade de Belém para a cidade de Moab. Na segunda parte da nossa lição, nós vamos falar sobre superando as crises, que é o momento, então, que Noemi precisa voltar para a cidade de Belém. E, por fim, nós vamos falar sobre fé e trabalho na terceira parte da nossa lição. Vamos, então, para a primeira parte aí da lição em que nós vamos abordar a questão da crise econômica. O texto do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Então, você percebe aí que o texto vai retratar uma família. A família de Elimelec, que é uma família que habitava na cidade de Belém. A cidade de Belém, segundo as pesquisas que nós fizemos, ela, na época dos patriarcas, era chamada de Efrata. Quem está estudando conosco a lição desde o começo, sabe que nós já citamos aqui que quando Jacó estava vindo da cidade de Arã, ele, ao passar pela cidade de Belém, ele tem ali uma experiência de perder a sua esposa Raquel. Raquel teve um filho chamado Benjamin na cidade de Belém e, no momento do parto, ela teve uma complicação e ali ela veio a falecer, mas Jacó teve o seu filho, o seu segundo filho com a Raquel, a sua esposa amada. E Raquel morreu e foi sepultada na cidade de Belém, que na época era chamado de Efrata. Belém era uma vila, era uma aldeia que não tinha, assim, muito desenvolvimento econômico na época. Era uma região, nas encostas ali das montanhas de Judá, uns 170 metros acima do nível do mar, era uma região que nunca foi, assim, muito desenvolvida. Uma cidade que, mesmo na época de Jesus, ela ainda era uma cidade pequena, era uma cidade, assim, sem muita expressão. Então, geralmente, na cidade de Belém, era uma cidade onde moravam pessoas, assim, que cuidavam de ovelhas, eram pessoas que trabalhavam na agricultura, era uma região que, geralmente, dava, assim, azeitona, uva e dava também algum cereal que era possível se plantar naquela região ali das montanhas de Judá. E Belém era uma cidade que vai ganhar, assim, uma expressão, uma notoriedade, porque nessa cidade vai nascer o rei Davi. Davi, no caso aí, ele vai passar a história como o Belemita, aquele que nasceu em Belém de Judá. E é claro que um dos descendentes mais famosos do rei Davi, que foi Jesus, o Messias, ele também vai nascer em Belém da Judéia. Mas nessa época aqui, em que o nosso texto está relatando, Belém não era, assim, uma cidade muito conhecida e nem famosa. Era, na verdade, uma aldeia. E nessa época, Elimelec, juntamente com a sua família, sentem ali o problema da seca que se abate sobre aquela região. Alguns comentaristas, eles chegam a levantar uma dúvida se essa seca, ela era uma seca de caráter climático, se era aquela fase cíclica que tinha em Canaã, que abateu na época dos patriarcas. Depois, a gente vai ver que essa situação vai se repetindo também na época do rei Davi. Então, eram períodos em que Canaã passava por uma seca e muitas vezes era necessário se buscar recurso em outras regiões. Mas a gente vai notar que, apesar de Belém ter sido alvo dessa seca, Moab, para onde a família de Elimelec vai migrar, ela não ficava tão distante, assim, de Belém. E a gente nota que lá não tem seca. Mas Belém foi atingido por essa fase aí de seca. Então, alguns comentaristas acreditam que essa seca, ela poderia ser uma espécie de punição de Deus pela condição espiritual que a nação estava vivendo. Havia momentos em que o povo acabava caindo em idolatria, o povo acabava migrando para outras práticas religiosas, e aí Deus, então, usava desse expediente para trazer a nação de volta ao arrependimento, conforme ele já tinha dito em Levítico, capítulo 26, versículo 18 a 20, Deus havia dito que, se o povo cometesse algum desses pecados, principalmente pecados de idolatria, e se afastasse dele, Deus, então, ia reter a chuva e ia tornar a terra como uma terra de bronze, para que o povo pudesse reconhecer o seu poder e a sua soberania. Então, nós não sabemos aqui se realmente a seca que está passando nessa época a cidade de Belém era uma seca de caráter climático, natural, ou se era uma seca, aí no caso, de caráter espiritual. Mas, é claro que nós não podemos descartar a possibilidade de que Deus estava, de alguma forma, agindo naquele período, até para que a nação de Israel pudesse entender que ele era o Deus que controlava aí toda a situação, principalmente a chuva. Bom, nesse período em que a região, incluindo aí a cidade de Belém, está vivendo essa experiência de seca, ele, Meleque, e a sua esposa Noemi, com os dois filhos, Malon e Quilion, eles resolvem, naquela situação em que não havia recurso, em que as pastagens tinham desaparecido, a água tinha se tornado escassa e não havia como desenvolver plantação naquela região, ele, Meleque, então, resolve migrar com a sua família para a cidade de Moab. Se você olhar aí pelo mapa, você vai perceber que Moab, ele ficava aí uma cidade que ficava a uns 80 quilômetros da cidade de Belém. Moab era, na verdade, um país vizinho que levava aí mais ou menos um dia e meio de viagem e ele, Meleque, a sua família, então, vai fazer uma tentativa de fugir daquela situação de crise pelo qual estava passando Belém e eles migram, então, agora para a cidade de Moab, aonde ele acreditava que ia achar lá algum recurso, algum sustento, alguma maneira da sua família passar aquela fase de crise pelo qual Belém estava vivendo. Bom, é interessante a gente perceber que há uma espécie de paradoxo aí, né? A cidade de Belém, ela é chamada também, em hebraico, de Bet-Shelem, quer dizer, Casa do Pão. A cidade, na época, ela tinha esse significado, ela significava Casa do Pão, mas, por incrível que pareça, devido a essa seca, a cidade estava vivendo exatamente o seu momento de carestia. Não tinha pão, não tinha recurso, não tinha nada. A cidade de Moab, para onde a família estava se dirigindo, ela era, na verdade, uma cidade que havia sido formada dos descendentes de Ló. Quem estudou conosco a questão de Abraão e Ló, deve lembrar que, quando Ló saiu da cidade Sodoma e Gomorra, uma de suas filhas, a filha mais velha de Ló, ela dormiu com o pai e, nesse ato incestuoso, nasceu um filho, um dos filhos que nasceu de Ló e esse filho foi chamado de Moabe. Os Moabitas, eles eram descendentes dessa prática incestuosa entre Ló e as suas filhas. E, na época, os descendentes dos Moabitas foram habitar a região leste do Mamorto e, ali, eles acabaram desenvolvendo uma cidade, um povo que se desenvolveu ali e, esse povo, durante o período dos Juízes, eles deram muito trabalho para Israel. Inclusive, um dos reis dos Moabitas, chamado Eglon, ele foi uma das figuras aí, desse período do livro dos Juízes, que ele vai invadir Israel e vai dominar o povo durante 18 anos. 18 anos, Eglon, o Moabita, ele domina a nação de Israel. E um dos Juízes, chamado Eud, é usado por Deus para poder, então, entrar e libertar a nação de Israel. Ele mata o rei de Eglon e, dessa maneira, Israel se liberta de 18 anos de escravidão dos Moabitas. Eu não sei se Elimelec tinha alguma noção de tudo o que havia acontecido nesse período aí da sua história, mas a verdade é que Moab, além de ter aí um passado meio tenebroso e, muitas vezes, ter feito uma tentativa de dominar Israel, Moab também era uma nação idólatra, era uma nação voltada para práticas de idolatria. Então, apesar do parentesco distante aí com Israel, Moab não era, assim, um país do ponto de vista religioso, do ponto de vista moral, do ponto de vista aí até cultural, não era um país que o povo deveria buscar abrigo ou ajuda. Mas, o texto vai dizer que, apesar de tudo isso, Elimelec vai com a sua família para Moab naquele momento de crise em que eles estavam vivendo. Bom, nós vamos notar depois, no andar da carruagem, que a experiência que ele viveu na terra de Moab não foi boa, porque quando eles chegaram ali em Moab, Elimelec vem a falecer e, dez anos depois, os filhos de Noemi estão casados com duas moabitas e, por incrível que pareça, os dois filhos também vêm a falecer repentinamente. O texto não diz do que que eles morreram, nós não sabemos exatamente se foi uma praga, se foi uma peste, se eles morreram em alguma situação de guerra. A verdade é que a situação em que a família de Noemi acabou entrando naquela cidade, naquele país, foi algo extremamente dramático. Noemi, da noite para o dia, ela está sem o seu marido e, acreditando que os filhos poderiam, então, ser o seu suporte por ela estar viúva, ela casa os dois filhos, mas, dez anos depois, os filhos também vêm a falecer naquela terra. É uma experiência difícil para aquela família que saiu da sua terra com todos os bens, com todos os recursos para ir para uma cidade, tentar uma nova vida ou fugir daquela crise, agora, Noemi praticamente está sem nada, apenas com as duas noras e a situação havia se tornado insustentável. O que que nós podemos dizer? Que, muitas vezes, nós tomamos decisões e essas decisões são baseadas às vezes na circunstância, na emoção e não necessariamente numa direção divina. E aqui caracteriza, pelo que nós podemos observar, não foi uma direção de Deus, não foi uma experiência orientada por Deus para a família de Noemi. Ela mesma vai interpretar essas percas que ela teve como sendo a mão do Todo Poderoso que se abateu sobre ela. e por isso a gente precisa entender que muitas vezes fugindo de uma crise, fugindo de uma experiência às vezes de necessidade, nós mudamos de cidade, nós mudamos de profissão, nós mudamos de emprego e muitas vezes motivados simplesmente pela nossa necessidade ou até mesmo pelas circunstâncias que estão à nossa volta. Nós como cristão devemos entender que a nossa vida é dirigida por Deus. Deus é que precisa nos dar sabedoria, entendimento e direção para nós podermos guiar e orientar a nossa vida, a nossa família dentro da vontade de Deus. Não podemos tomar decisões baseadas simplesmente naquilo que nós acreditamos que é melhor. o que nós fazemos como cristão é sempre dirigir a nossa vida dentro da vontade de Deus. Isso sim que é a melhor decisão que eu e você podemos tomar em momentos de crise e em momentos de dificuldade. Vamos então para a segunda parte da nossa lição superando as crises. superando as crises. Bom, nós podemos avaliar aí nessa época como é que está os sentimentos de Noemi. Noemi está numa terra totalmente estranha apesar do tempo que ela mora nessa terra. Noemi não esperava que ela pudesse ter aí uma experiência tão difícil e tão dramática para com a sua família. Perder o marido e também perder os dois filhos em quem ela com certeza tinha aí um amparo uma segurança e um sustento. Naquela época as mulheres quando ficavam viúvas elas não tinham uma previdência social elas não tinham suporte financeiro elas não tinham assim como se manter financeiramente dentro aí de uma cidade de um país. E a gente nota aqui que Noemi ela no momento da sua perca ela entra em crise ela não consegue ela não consegue lidar com aquela situação nós vamos notar que ela muda o seu nome que significava na época Noemi significava agradável ou agraciada e aqui ela muda o nome dela para amara que significa amargurada e a gente percebe que o seu sentimento aqui é exatamente isso de uma mulher que está vivendo um drama uma experiência difícil com seus sentimentos assim completamente com seus sentimentos completamente amargos porque uma situação como aquela ela não esperava que ela pudesse viver ali na cidade de Moab e aí o texto vai colocar que Noemi então ela fica sabendo nessa mesma ocasião que Deus havia enviado chuva lá na sua cidade olha o que que diz o texto de Ruth no capítulo primeiro no versículo seis então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moab porquanto na terra de Moab ouviu que o senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão é interessante aqui que um momento em que Noemi já tinha perdido as esperanças achando tudo que a sua tragédia era algo que colocou ela aí praticamente numa situação de dificuldade todas as conquistas todos os ganhos tudo que ela havia alcançado até aqui simplesmente ela havia perdido tudo naquela terra naquela terra de Moab eu não sei se foi a melhor decisão que ele Meleque fez mas pela experiência nós podemos perceber que não foi a melhor direção não foi a melhor experiência que eles podiam viver ali praticamente Noemi perdeu tudo perdeu os filhos perdeu o marido e possivelmente também perdeu os bens que ela havia alcançado naquele lugar bom nessa época ou nesse momento Noemi então resolve ou decide voltar para Belém ela naquele momento ela resolve que ela vai voltar para a sua terra e ela então incentiva suas noras para que elas voltem para os seus familiares para que elas fiquem na cidade aonde elas moravam porque ela tinha um plano de voltar para a sua terra para a sua parentela mas o texto diz que uma das noras chamada Orfa resolve então voltar para sua família mas Ruth uma das noras se apega a sua sogra e ela então decide que ela vai vai com Noemi de retorno para a sua cidade e aqui então aparece um dos textos assim mais comoventes que a gente tem no texto bíblico que é a fala de Ruth para Noemi que ela então declara para Noemi que o seu povo seria o povo dela e que o Deus de Noemi seria o seu Deus e que onde Noemi pousasse ela também pousaria e aonde Noemi fosse sepultada ela também queria ser sepultada olha que lindo gente como é que uma mulher como Ruth ela se apega a sua sogra de tal maneira que ela está disposta a renunciar o seu povo renunciar a sua religiosidade renunciar até mesmo os seus laços de parentesco para seguir Noemi naquela viagem que ela faria de volta a sua terra sem conhecer necessariamente para onde ela estava indo Ruth não tinha ideia do que ela encontrar na terra de Noemi mas ela toma uma decisão e eu acredito que influenciada aí pelo testemunho de Noemi pela fé de Noemi pela maneira como Noemi deve ter mostrado para ela como era o Deus de Israel e apesar de toda essa situação dramática Noemi ela volta para Belém acompanhada agora da sua nora que acompanha ela durante aquela viagem é uma viagem de 80 quilômetros elas vão gastar um dia e meio de viagem para voltar para Belém e naquela região ou naquele lugar Noemi vai ser recebida aí pelos seus parentes pelos seus familiares agora é claro numa situação muito diferente da qual ela saiu de Belém Noemi saiu bem saiu com recursos saiu com uma família grande saiu com tudo que ela gostaria de levar para aquele país e quando ela retorna ela retorna literalmente sem nada ela descreve no texto de Ruth que ela saiu rica e agora ela estava voltando pobre que ela havia saído numa condição e estava voltando noutra a experiência realmente de Noemi é uma experiência muito difícil mas a gente nota aqui que Deus nesses momentos em que achamos que chegamos no fundo do poço Deus ele sempre abre uma nova porta ele sempre abre uma nova oportunidade para recomeçarmos a nossa caminhada Noemi chegou em Belém diz o texto que eles chegaram já na época da safra estava nessa época a terra estava dando trigo havia plantações já estava na época da colheta e portanto tudo indicava que aquele quadro era uma mudança que Deus ali estava já proporcionando para Noemi eu penso que a primeira ou primeiro sinal de que Deus iria mudar aquela situação de Noemi foi a sua nora Ruth ter se colocado se prontificado acompanhar a sua sogra trabalhar por ela defendê-la e ficar ao seu lado isso já foi um consolo da parte de Deus e a segunda coisa foi que Deus havia abençoado agora Belém que de fato era agora casa de pão e por isso Noemi tinha agora todas as possibilidades de superar aquela crise que ela estava vivendo havia ali toda uma perspectiva uma possibilidade dela superar aquela crise em que ela estava vivendo naquele momento queridos você deve professor orientar o seu aluno que muitas vezes na nossa vida cristã na nossa vida espiritual nós podemos sim passar por algumas tragédias passar por algumas situações de crise vivermos experiências muitas vezes dramáticas vivermos experiências de depressão mas não podemos jamais achar que Deus ele vai nos abandonar a bíblia diz que se nós passarmos pelo fogo ele estará conosco pela água ele não vai permitir que as águas nos submerjam ele sempre vai estar conosco nos momentos mais difíceis mais críticos e sempre vai estar abrindo novas janelas novas portas para que nós possamos recomeçar a nossa jornada Noemi não sabia mas Deus estava usando todas aquelas circunstâncias negativas para que os seus planos seus propósitos também fossem realizados na sua vida ou por intermédio da sua família ela não tinha ideia mas muitas vezes os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos Deus permite que cheguemos no fundo do poço mas ele mesmo é aquele que é capaz de nos levantar de nos devolver muitas vezes nessas situações de crise nessas situações de dificuldade vamos aí para a terceira parte da nossa lição de hoje bom vamos aí para a terceira parte então da nossa lição aonde nós vamos falar de fé e trabalho quando Ruth chega na cidade de Belém juntamente com a sua sogra Noemi é uma época em que a cidade está vivendo um tempo de prosperidade um tempo em que a chuva havia caído a lavoura estava dando e a gente então agora vai perceber que Noemi ela sente de alguma forma que existe ali uma esperança existe uma mudança no clima e na situação que ela estava vivendo Ruth ela toma a iniciativa de ir para as fazendas lavouras que na época estavam não mais no cultivo agora eles já estavam na época em que o trigo estava sendo ceifado e nessa época de colheta em que Belém estava vivendo Ruth então como sendo uma estrangeira como sendo uma moabita ela vai em busca de serviço em busca de trabalho e ela então chega até a fazenda de um homem chamado Boaz ali ela então começa a pegar algumas espigas caídas no chão que era na verdade segunda cultura e também a orientação que havia na lei do Senhor em Deuteronômio no capítulo 24 versículo 19 e 21 nesse texto o Senhor orienta o povo de Israel que quando eles entrassem na terra de Canaã e eles plantassem e Deus abençoasse a lavoura que eles deveriam na época da colheta deixar cair algumas espigas algumas coisas que deveriam ser deixadas no caminho para que aqueles que fossem pobres aqueles que não tivessem muito recurso ou mesmo estrangeiro que viesse de fora e não tivesse como se sustentar ele pudesse então se valer dessas espigas que iam caindo no meio do caminho eles deveriam se valer dessa sobra que ia sendo deixada para que então aqueles que fossem pobres pudessem ter com que se sustentar com que viver e Ruth ela então entra exatamente nessa categoria aí de uma mulher estrangeira de uma mulher pobre que vai então trabalhar na lavoura e ali então ela vai colhendo algumas espigas e no final do dia ela separa os grãos e leva então para a sua sogra era uma mulher de fibra uma mulher de trabalho ela trabalhava de manhã até a tarde para então manter ela e a sua sogra e é nessa época em que ela vai e que ela vem que o dono da propriedade que observa quando ela está ali trabalhando ele pergunta quem é aquela moça e aí alguém disse que ela era Ruth a moabita que havia voltado de Moab com Noemi e ela estava ali trabalhando o dia todo para sustentar ela e a sua sogra e Boaz então se aproxima dela e diz que ela não vá para nenhum outro lugar que ela fique ali que ela trabalhe na fazenda dele e que nenhum dos seus empregados toque nela nenhum dos seus empregados façam nada contra ela respeite ela porque segundo Boaz Ruth era uma mulher que havia demonstrado um caráter uma atitude de alguém que havia largado a sua família a sua terra e estava ali agora trabalhando para sustentar a sua sogra isso chama atenção de Boaz Boaz percebe que ela era uma mulher diferente de tudo aquilo que ele havia conhecido uma mulher de fibra uma mulher de trabalho uma mulher batalhadora e com isso Boaz fica admirado com o trabalho daquela mulher no fim do dia Boaz convida ela para comer junto com eles e ali então Ruth tem uma oportunidade de se aproximar melhor daquele dono de fazenda e ela chega a colocar para ele que ela nem era digna de ser tratada daquela maneira porque ela sendo uma estrangeira ela não sabia porque que Boaz estava tratando ela daquela maneira mas ele já estava ali demonstrando uma feição uma admiração pela atitude pelo caráter pela maneira como Ruth havia demonstrado mesmo sendo estrangeira ela estava ali trabalhando pela sua sogra que era uma mulher daquela terra bom nós vamos notar né durante o livro de Ruth que ela comenta com a sua sogra o que aconteceu com ela maneira como o proprietário da terra havia tratado ela bem e Noemi descobre que Boaz era um parente do seu marido Boaz ele era parente de Elimelec e portanto sendo parente Ruth estava trabalhando na terra de um parente de Noemi Noemi disse então para Ruth olha eu quero que você siga minhas orientações siga minhas instruções esse homem ele sendo um parente nosso há um costume aqui na nossa terra um costume que segundo a lei esse homem ele pode vir a ser o nosso remedor ou nosso resgatador o que que é que se configura essa coisa do parente que poderia fazer o papel do remedor ou do resgatador vamos ver o que que o texto vai dizer por exemplo Levítico no capítulo 25 no versículo 47 e no versículo 49 ou do 47 ao 49 o texto de Levítico capítulo 25 vai dizer que um parente remedor ou um parente tinha a possibilidade de comprar de volta um membro da família que fosse vendido como escravo fosse por dívida ou por qualquer outra coisa um parente podia ir lá e comprar o membro da família de volta e essa era no caso aí uma maneira do parente remedor ou do parente que resgataria um membro da família uma outra maneira que esse parente poderia resgatar o membro da família ou poderia fazer o papel de remedor está em Levítico capítulo 25 versículo 23 e também o versículo 28 que ele vai dizer que se a terra desse parente fosse vendida por dificuldades financeiras o parente remedor poderia comprar as terras de volta da mão daquele que comprou as terras do parente porque as vezes acontecia da pessoa ficar devendo muito e a terra era dada como garantia da dívida e aquele parente que tivesse mais recursos que tivesse mais bem ele poderia resgatar isso ou é comprar a terra de volta e devolver ela para o parente e uma terceira maneira como o parente poderia resgatar ou remir o membro da família está em Deuteronômio capítulo 25 versículo de 5 a 10 que fala aí no caso que um parente ele poderia no caso uma vez que um membro da família ou no caso um irmão ou um parente falecesse ele poderia no caso ocupar o lugar desse parente casando com a viúva e dando sequência ali a descendência ou a genealogia desse parente essa era uma prática que ficou conhecida na cultura judaica como levirato levir significa parente então ou melhor cunhado e levirato no caso aí seria uma tradição que ficou conhecida em Israel em que o parente ele ocupava o lugar do cunhado ou daquele que havia falecido e casava com a viúva para poder perpetuar a família da viúva muitas vezes era o irmão ou outras vezes era um membro da família mais próximo que podia casar com a viúva nesse caso aqui Noemi explica para Ruth que ela poderia no caso ser beneficiada por Boaz no sentido de que Boaz poderia comprar as terras que era de Noemi e além disso Boaz poderia fazer o papel aí do parente remidor que ocuparia o lugar daquele que havia morrido então a lei do levirato também seria aplicado aqui nos dois sentidos no sentido de comprar as terras de Noemi e no sentido dele poder casar com Ruth fazendo o papel do parente remidor que no caso seria o homem que ocuparia o papel do cunhado que casaria com a viúva bom quando Noemi orientou Ruth Ruth fez exatamente o que Noemi havia orientado a ela num final de colheta quando Boaz foi dormir numa tenda Ruth veio e deitou aos pés de Boaz quando ele acordou pela madrugada ele descobriu que Ruth estava ali ele então ficou admirado Ruth disse para ele você é um parente você pode aplicar a prática ou você pode cumprir os termos do levirato porque você é o parente remidor e ele disse para ela olha de fato eu sou o parente mais próximo mas tem um parente mais próximo ainda do que eu ele tem o direito de comprar as terras de Noemi de casar com a viúva mas eu preciso propor isso para ele antes de eu poder assumir esse compromisso e Ruth então vai para Noemi e Noemi disse não se preocupa porque esse homem vai fazer o que ele precisa fazer resumindo a história Boaz conseguiu através de uma conversa com outro parente o parente não quis comprar as terras de Noemi não quis casar com a viúva de um dos filhos de Noemi então Boaz disse eu compro as terras dela e eu caso com a viúva e aí eu vou dar sequência à descendência desta mulher e foi dessa maneira que Boaz ele assume aí um compromisso de casar com Ruth de assumir então aquela responsabilidade e naquela época então Boaz ele assume o compromisso e casa com Ruth e o texto bíblico vai deixar bem claro que vai deixar bem claro que Boaz e Ruth ao se casar primeiro filho que eles têm eles colocam o nome de Obed Obed no caso aí é um né dos parentes da geração aí né de Gessé e de Davi na verdade Obed aí vai ser avô de Davi ele vai vir ou vai constituir a mesma a mesma descendência olha o que o texto de Ruth diz e as vizinhas lhe deram um nome dizendo a Noemi nasceu um filho e deram-lhe o nome de Obed este é o pai de Gessé pai de Davi esses são pois as gerações de Peres Peres gerou a Esron Esron gerou a Rão Rão gerou a Minadabe a Minadabe gerou a Nasson Nasson gerou a Salmão Salmão gerou a Boaz Boaz gerou a Obed e Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi então é praticamente aqui uma genealogia que passa no caso aí que faz uma ponte entre o livro de Juízes e o livro de Samuel que no caso vai desembocar na monarquia então aqui a gente já tem aí um pano de fundo que mostra as gerações do rei Davi e de onde havia vindo gente nós podemos notar então que Ruth acabou sendo o instrumento nas mãos de Deus essa mulher que veio de fora que era estrangeira que chegou num momento difícil para a vida de Noemi acabou de forma providencial de forma que ela fez parte dos planos e propósitos de Deus porque Ruth ela não só vai se tornar a avó de Davi mas ela também vai fazer parte da linhagem do Messias olha a graça de Deus se manifestando aí para uma mulher que vem de fora e que agora ela se torna aí uma mulher abençoada uma mulher que faz parte agora da história do povo de Deus gente nós devemos entender isso Deus trabalha no meio da crise Deus trabalha às vezes de forma que a gente não entende e aqui mais uma vez Deus prova que ele sempre está no controle da situação dirigindo às vezes a nossa vida dirigindo às circunstâncias da nossa vida eu penso que Noemi não deveria ter ido para Moab mas Deus usou a cidade de Moab para poder através da vida de Noemi daquelas circunstâncias difíceis Deus trazer Ruth para Belém e assim ela se tornar aí a descendente do rei Davi bom concluindo então a nossa lição Ruth teve algumas perdas em sua vida perdeu o sogro o cunhado e o marido além dessas perdas teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi temos um Deus que nos ajuda e abençoa-nos com o trabalho e a sua provisão então confie em Deus que Deus sempre vai saber dirigir nossa vida nos momentos difíceis nos momentos de crise devemos trabalhar duro batalhar manter um caráter manter uma postura aí diante de Deus e Deus sempre vai ser aquele que vai nos honrar bom na próxima semana nós vamos estar estudando a lição de número nove a lição de número nove nós vamos estar estudando essa lição e você já deve ir se preparando porque nós temos muita coisa para aprender na próxima semana aí na nossa lição da escola bíblica dominical nós vamos estudar sobre o milagre está em sua casa e eu espero você aqui conosco na próxima semana para estudar a lição que vai aí abordar um novo tema que com certeza nós vamos ter muito para aprender nessa semana então eu espero você e sei que você vai aprender muita coisa conosco uma boa aula Deus abençoe até a próxima semana no nome de Jesus a ah 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 Legenda Adriana Zanotto